Vai! Vai! Vai com o jeitinho que vai! A produção foi inconveniente comigo e não testou os cicletes grandes que não tinham condições de mordiscar, que prejudicou por causa que eu acho que eu estou com algum canal. Algum canal? E que canal, hein? Senhoras e senhores, momento esperado do programa. Chegou a hora do casal mais romântico deste Brasil. Quem? Sabrina Sapo e Sábio Faria. Olá, Cajuru! Olá! É um prazer imenso estar contigo. Dê um beijinho em Cajuru! Beijinho! Na boca, não? Não, selinho! Selinho Cajuru! Ai! Garoto sortudo! Amorzão! Sim, Sábio! Pelo seu cheiro! Ai, Sábio! Eu percebo que você está com um pouco de fome! Sim, Sábio! Então eu te trouxe para o lugar, amor! Olha! Olha, Sábio! Para ter um menu degustação de comidas de natal! Volta para os seus olhinhos! Está nos olhos, amor? Não, Sábio! Não acertei os olhos? Não acerto ainda, amor! Não acertei os olhos, amor! Não acertei os olhos, amor! Não, não! Olha, amor! Olha como você fica! Olha como eu sou sábio! Vou mostrar agora ao pessoal de casa o que vai ser! Vamos começar com... Hum, que delícia! Abre um pouquinho, amorzão! Você tem diabetes? Eu não! Que bom! O que é isso, amorzão? Leite condensado! Tô, Sábio! Está gostando até agora da culinária? Tô, Sábio! Te amo! Eu também, Sábio! Abre um pouquinho, amor! Colher curta! Hum, que delícia! O sabor! É sal! O que é, amorzão? É sal! O que que é? É sal! Sal? É! Então eu gostaria de provar que eu sou o melhor, melhor do mundo! Em que? Em obrigar o amigo do meu pai, Ulisses, a imitar os Zacarias dos Trapalhões! Os Zacarias dos Trapalhões? E tu, tio! Senhor Ulisses! Tudo certo, tio? Certíssimo! Como está lá em Goiânia? Oh, Goiânia! Goiânia! Maravilha! Eu tô encantado de estar lá em Goiás! Imite os Zacarias! Os Zacarias eu prefiro não fazer hoje! Eu sei que não, mas eu gostaria muito que o senhor fizesse os Zacarias! Eu preferia mais fazer o... Não, peraí! Não faz o Zacarias! Você tem que... Vamos deixar pra depois! É, não, não pode! Vamos deixar pra depois várias coisas! Quebra o galho! Imite os Zacarias! Os Zacarias! Imita, vai! O Didi, fala! Não vou imitar! Imite! Não quero! Imito, Zacarias! Imito, Zacarias! Non vou imitar! Imite os Zacarias! Imite os Zacarias! Não! Imite os Zacarias! Não e não! Não e não! Esfugou? Esfugou! Esfugou! O que é isso? O que é isso? Agora o quê? Aqui? Aqui... Araboca... Aréia, sábio, pois. Aréia. 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 Boquinha? O amor é lindo. E... O... Zacariz. Zacariz? Olhe para a câmera e fale, uu, Didi. Uu, Didi, uu. Imite, uu, Didi, uu, Didi. Não, peraí, peraí. Imite, imite. Não. Já coloquei a peruquinha. Não. Já coloquei a peruquinha, imite o zaca. Imite o zaca. Eu, no sul, Dedé, Didi, nós fazemos os trapalhões. E eu tenho saudade dos meus colegas. Estarei. Entrando em contato para abrirmos um novo quadro. Um novo quadro de os trapalhões. Não, tio, é... É, Ulisses. Oi. Era somente para falar o Didi. O Didi. Que delícia agora. Agora sim quero ver o seu apetite. Que cheiro. Abre a boca, Muzão. Ai. Abre a boca, dá uma mordiscadinha. Ai, peixe cru. É sashimi. O que é, Muzão? Sashimi. Gostou dele? Seria bom se cortasse ele, Sashimi. Eu vou te dar a sua força. Abre a boca, Muzão. Não é pimenta. Fica tranquila. Mastigue com cautela. É um tipo de carne. Pode mastigar. Que romântico. Não gosta? É fígado. Não, não é fígado, não. Mais um pedacinho só. Não gostou? Essa carne não gostei. É bago de boi. O que é, Muzão? É bago de boi. O que é do boi? É o bago dele. Vai. O Didi. O Didi. O Didi. O Didi. O Didi. O Didi. O que é? O que é isso? O que é isso? O Didi. O Didi. Esse é o... Definitivamente é melhor do que a turma do Didi, não é? Isso é para a inveja. Amor, mastigue com força, porque é quase o fígado que você comeu anteriormente. Atenção, dois, três e já. Mastigue, pode mastigar. Mastiga, mastiga isso. Cospe, cospe. Toma que é a agulha, amorzão. O que que era? Pimenta. Pronto? Pronto, Sábio. Acaba o quadro logo, só para voltar semana que vem, pelo amor de Deus, Sábio. Não está aguentando mais essa semana? Vai, Sábio! Vai, Sábio! Dá tchau pro pessoal, amorzão! Tchau, pessoal! Dá tchau para Cajuru! Tchau, Cajuru! Tchau, Sábio! Tchau, Sábio! Tchau, tchau! Vai, Sábio! Vai, Sábio! Muito obrigado a vocês todos aí de casa, porque eu tive a honra e o prazer de apresentar aqui na Rede TV, este programa Jô Suado. E de imediato, um beijaço do ex-gordo, do ex-feio, do ex-pobre, do ex-diabético, do ex-proxa. E nunca serei, calma, vinheteiro, nunca serei ex-humilde!